Música O atendimento no sistema público de saúde em Sorocaba perde qualidade a cada ano. Cresce o número de usuários, mas a estrutura não corresponde às necessidades da população. O reflexo são filas, insatisfação e angústia que começam já nas unidades básicas de saúde à procura de uma consulta que pode levar meses para ser realizada. O problema se repete nas unidades de emergência, nos hospitais e redes conveniadas com o Estado e o Governo Federal. Resta ao munícipe sorte e persistência para concluir um tratamento de saúde. Quando a etapa da consulta é superada e o exame é necessário, começa outra batalha. Em junho era para ter operado, para a gente entrar com o pedido, eles até hoje, junho de 16, eles não fizeram a hernia. E eu estou com dor muito profunda dela por causa dos problemas que a gente tem. Depois do exame, quando é necessário uma cirurgia, a maratona recomeça. Eu queria ver o que eu conseguia fazer com a minha filha, cada vez que dá dor nela, ela fica, tem que tomar morfina, eu tenho que ir no laranjeira, no posto de saúde, né, para dar a injeção para poder ela vir embora. Já faz um ano e dois meses que ela está esperando a cirurgia, já entrou três vezes, não conseguiu fazer cirurgia. E como é que eu faço? Eu preciso que faça cirurgia nela, né. Sorocaba tem ainda uma particularidade que gera impacto no sistema de saúde pública. Sede de uma região metropolitana com 27 municípios, serve como referência para o atendimento de pacientes que não encontram tratamento em suas cidades. E a sobrecarga obriga parte dos pacientes de Sorocaba a procurar a estrutura de outras cidades maiores para a realização de tratamentos como hemodiálise e quimioterapia. Estou esperando a marcação de um exame do cateterismo, já está completando quatro anos. Tenho a guia, tenho cópia da guia, tudo com o médico me passou. Cardiologista da policlínica me indicou para o posto de saúde da Vila Santana. E de lá estamos aí aguardando chamarem e marcar o meu exame. Diante do contexto, a realização de mutirões de saúde tem se mostrado uma alternativa eficiente para acabar com as filas de espera por consultas, exames em especialidades clínicas e até por cirurgias de pequena e média complexidades. O procedimento é adotado em várias regiões do país e muitas vezes viabilizado por meio de convênios entre o poder público e entidades não governamentais. A maior parte dos assistidos que nós atendemos é de Sorocaba. Então nós damos todo o suporte. Nós temos psicólogo, nutricionista e a nossa maior dificuldade agora é a entrega de bolsas. Porque como está faltando, não só na região, mas está faltando no Brasil todo, as bolsas para os pacientes ostomizados, então nós estamos dando esse suporte para os pacientes de Sorocaba e região. A crise na saúde não é exclusividade de Sorocaba, mas os exemplos de ações bem sucedidas em outros municípios, como os mutirões de saúde, representam a esperança de um caminho para aliviar a agonia de quem vive em segurança de saber que o tempo não é um aliado. A crise na saúde não é um aliado.